Música Pessoal, hoje eu tô aqui pra mandar um recado muito especial Foi uma pessoa muito especial Que fez assim, uma coisa muito fofa Que me deu um carinho assim Que eu nem tenho palavras pra agradecer Que foi a Júnia Marina Que me mandou essa cartinha Olha só a cartinha dela Tem um coraçãozinho rosa Júnia, muito obrigada por esse carinho linda Que Deus te abençoe Muito obrigada mesmo de coração Pelos presentinhos que você me enviou Gente, olha que luxo que eu ganhei de presente Essa aqui é a sombra iluminadora Policharne da Vult Olha que linda, linda, linda Esse aqui é o número 1 É, é o número 1 Não, gente, super fofa Nossa, quando chegou eu fiquei assim encantada Olha só que linda Vou mostrar pra ele Linda demais Júnia, muito obrigada, querida Eu amei, eu vou criar um look Pra vocês, sua homenagem com essa sombra iluminadora Combinado? Então tá Depois ganhei também de presente Um duo de sombras também da Vult Que eu não conhecia essa marca Eu ficava assim apaixonada por conhecer esse produto Porque como eu não moro aí no Brasil Então as meninas ficam falando Eu fico só na vontade Porque aqui não tem E ela me mandou então esse duo Olha só que coisa mais fofa, gente É o duo número 6 da Vult Ó, número 6 Então ele tem duas cores lindas Uma salmão e uma dourada Imagina só o look lindo que dá com essas cores, gente Fala sério Luxo, né? Então é isso Recadinho dado Muito obrigada por assistir Júnia, beijão pra você, minha querida Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Beijo, balanço Fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri